Gravando Marinaldo e Pará Ao vivo, gravando aqui Marinaldo e Pará Marinaldo e Pará 300 torneios da 300 torneios de cimento Barrecanto Barrecanto Vai dar ruim Vincenário 341 Centro de Chacra Monchoulo, assentamento 10 de junho É o Bar da Rônia Terceiro torneio da Rônia Gravando aqui Marinaldo, Campinou e Pará Amanhã Estaremos com Daqui a pouquinho teremos uma live Sinais da semana live Ao vivo a todo o Brasil Com chuva e tudo Com clima de inverno, relato, trovão e chuva Esse é o Baiano O Baiano do Paparaíso Canal Sinuquia do Recalso O Pará e Marinaldo Vamos ver como é que acontece o jogo Marinaldo lutou porque ela pode conseguir matar Primeira partida entre Pará e Marinaldo Da primeira, hein Olha o Marinaldo que ela entra Matou uma bola O Pará perigoso, hein É Marinaldo, desse jeito, né Não tem jeito, né Marinaldo Olha o Pará É a primeira partida É a primeira Primeira partida o Pará ganhou Vamos para a segunda Canal Sinuquia do Campo Direto Recalso Sertanejo O setor neio da Recalso Sertanejo Tá ronha Bota ronha Segunda partida E agora Agora Para a primeira Agora Agora saiu Não matou nada O Marinaldo vai jogar Canal Sinuquia do Recalso É o canal É o canal Suzuki do Recalso Direto Recalso Recalso Direto Recalso Sertanejo Gravando O terceiro torneio Barrônia Ao vivo Para o Brasil Marinaldo e Pará Pará e Marinaldo Vai devagar Vai devagar Pará Olha Ô Marinaldo Você tá enrolado Marinaldo Tá enrolado Marinaldo Tem uma bola colada ainda Tem uma bola Para segurar Dar uma bola Para dar o castigo Se não Já vai enrolado O Pará É Marinaldo Joga muito hein Marinaldo Para preparar É Canco Sertanejo Recalso 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 Acertamento 10 de junho Guadarrônia Marinaldo Joga Marinaldo André E aí 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 O que aconteceu muito, mano? F aconteceu muito Eu vou estar fendendo, Matano está fendendo É do Pará joga, do Pará joga muito, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai jogar, do Marinaldo. Você não esperava errar essa, hein, Marinaldo? Você não esperava errar essa, hein? Ele não esperava errar essa. Mas o Pará também erra. O Pará também erra. Rapaz, eu no jogo deixo jogar nessa primeira. Aê, jogou defendendo, hein? Jogou defendendo, hein? Saiu direto, matando. Marinaldo e Pará. Pará e Marinaldo. É o canal Siluquim do Recanto. É o Pará jogo para duas. Mas não deu certo. Agora vem ele mais de nada. Amém. 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 Para aí, Marinaldo. Veja qual é a bola de um. Para aí. Hehehe. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Ixi, Marinaldo. Ele jogou defendendo. Passa, não. 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 Não esperava errar essa. Vai na rua. Tem que ver o Marinaldo vai. Ó o Marinaldo vai na boca, rapaz. Vamos ver o jogo. Não. Não esperava errar essa. Vai até frio hoje aqui no. Ixi, esse paré é perigoso, hein. Paré que joga muito. Paré que joga. Ganhou. Paré. Porra. 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 É o canal Sinuque do Recanto. Será? 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 É, Marinaldo. É. Vai para. Passou para? Vai lá. Vai lá. Que é o canal do Sinuque do Recanto? Vai ser aí da baixa. Também pouco. Vai falar. Vai falar. Obrigado, hein. Obrigado. Jogou muito. Jogou muito. Obrigado. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. O que é isso?